Hoje a gente reuniu todos os procuradores gerais e secretários municipais dos municípios consorciados com o objetivo de criar a Câmara Técnica Jurídica com enfoque no enfrentamento da aplicação da 14.133, que é a nova lei de licitações que entra em vigor agora no dia 1º de abril próximo. Os municípios consorciados sentem as mesmas dificuldades para poder aplicar a norma, então o objetivo hoje era traçar de maneira unificada a ideia para a regulamentação dessa norma. A reunião foi extremamente produtiva, os secretários e os procuradores compareceram em massa, nós tivemos um bom quórum para poder debater o tema, de maneira que daqui saíram bons frutos para a prestação do serviço público em cada município consorciado.